Isso eu estava no segundo ano do MBA, naquela decisão entre voltar para trabalhar com consultoria e voltar para montar um novo negócio. E eu tive uma conversa com meu pai, que é um grande mentor que eu tive, e ele me falou uma coisa muito simples, mas muito verdadeira. Ele disse, olha, eu acho que a consultoria vai te trazer uma experiência bacana, muita riqueza de conhecimento, mas eu acho que o trabalho de empreender em educação, ele vai ser muito mais desafiador, mas a recompensa, tanto profissional quanto pessoal, ela pode ser muito maior. E realmente, naquele momento, ficou muito claro para mim que o único caminho seria empreender. Em um determinado momento, eu achei que eu precisava ir para fora do Brasil. para você conseguir entender o teu país de uma maneira profunda, às vezes é importante você estar olhando de fora, um pouco longe dele. Então, eu decidi ir para os Estados Unidos, fiquei dois anos em Boston, no MIT. Realmente é uma experiência de vida única, não só pelo aspecto acadêmico, mas também pelo aspecto pessoal, pelas relações que você constrói, pela compreensão de cultura que você tem do povo, pelos valores que o país tem relacionados ao trabalho, relacionados ao esforço, à meritocracia, enfim. Realmente é uma experiência que muda a vida da gente. E nesse momento, o meu desejo de não voltar para a empresa familiar, ele até se acentuou. Eu quis realmente abraçar outras oportunidades, avancei na carreira de consultoria, tive a oportunidade de fazer um summer job na McKinsey e estava muito propenso a seguir essa carreira de consultoria, até que um fato muito marcante aconteceu, é que a gente começou a olhar para o mercado de educação de uma maneira um pouco mais profunda e viu que existia uma oportunidade diferente, que seria não voltar para a empresa da família, mas sim começar um novo negócio. Então, seria um empreendedorismo, seria um negócio realmente de um modelo startup, em que você começaria pequeno, mas com um sonho realmente grande, de poder se tornar uma empresa bacana, uma empresa que podia gerar um impacto, e uma empresa que a gente sim poderia construir do zero, meio que com a nossa cara. E aí